Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, no momento, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Gêmeos Agora, gêmeos, gêmeos, o Sol está agora na sua sétima casa astral, muito importante para estabelecer novas parcerias, importante também para você definir muita coisa na sua vida amorosa. Amor E por falar em amor, os astros vão inspirar o desejo de você encontrar um amor e a chance de você se ligar em alguém especial, hein? Até a véspera do Natal, anote aí, hein, gêmeos, até a véspera do Natal, pode se encantar com uma pessoa alegre e descontraída. Família e amigos Agora vamos ver família e amigos, o que os astros estão prevendo para você. O céu indica harmonia em suas relações e garante que você vai fechar o ano de bem com a vida. Beleza, gêmeos? Trabalho e dinheiro Trabalho e grana agora em dezembro é o mês de ganhar dinheiro, né? É, vai contar com o incentivo dos astros para garantir vitórias e a cooperação alheia pode fazer toda a diferença. Porém, Mercúrio recomenda cautela, cuidado ao lidar com documentos, contratos e compromissos que assumir. E a partir do dia 20, Saturno vai te dar mais juízo, viu, gêmeos, para lidar com grana. Aliás, é um problema, né? Porque nem sempre gêmeos tem juízo, tem disciplina para cuidar e para organizar o seu lado financeiro. Beleza? Boa sorte para você em dezembro, gêmeos. E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e eu estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, feliz Natal para todo mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho